Aue, meu irmão café, desde meio a balas perdidas e tanto descanso estamos de pé, olha nós aí, meu irmão café. Eu sou o corpo da bachada, minha voz está cansada, mas é hora de gritar. Preto, tantas vezes oprimido, chamado de primitivo, questionar o meu favor. Olhe dentro dos meus olhos, seu amor, me negue a minha contribuição. Não sou só, mas o mais forte, pois é realmente o poder de vencer a opressão. Negra voz que nunca se cala, que logo o valente reclara, levanta, que a luta ainda não acabou. Aue, meu irmão café, desde meio a balas perdidas e tanto descanso estamos de pé, olha nós aí. Meu irmão café, desde meio a tanto descanso estamos de pé, olha nós aí, olha nós aí. Eu e nem, nem nem quer Espelha com braça, na pele e na raça Nosso favor, sou mais um filho da nação Na boa, eu sou teu filho, uma nação na boa Cabrô, no bar, cabrô, no bar E ele tá meu mestre camarão Eu saber erguei a esperança E um dia mais feliz irei cantar O grito, o copo, o fio, o coro e o dano errei Essa menina vencedor Vejo a própria igualdade Já vai ou a liberdade Abre o xerê, bate o seu amor E a amor que ela morre Agora, quando ouvir a voz É ela, a barata e a lua É beijador da passarela Abre o xerê, bate o seu amor E a amor que ela morre Agora, quando ouvir a voz É ela, a barata e a lua É beijador da passarela Eu sou o corpo da bachada Minha voz tá cansada Mas é hora de gritar Preto, tantas vezes oprimido Chamado de primitivo Questionar o meu favor Olhe dentro dos meus olhos, por favor Me negue a minha contribuição Não sou só mais um grande forte Pois é da mente o poder de vencer A opressão Negra voz que nunca se cala E longo, valente declara Levanta Que a luta ainda não acabou Só eu Eu e o irmão da fé Mesmo em meio a balas Precisas de tanto de escasso Estamos de ver Olha nós aí Eu e o irmão da fé Mesmo em meio a tanto de escasso Estamos de ver Oh, mãe Oh, mãe A brincar Eu e o irmão Que leite é Espelha com braça Na pele e na raça Nosso favor Sou mais um filho da nação Amor Eu sou teu filho Uma nação Amor Cavana Cavana E ele dá meu pé de camarão Com Deus a ver Erguei a esperança E o dia mais feliz de reventar Com o rito, corte e loucou E cantarei Nessa medida vencedor Vejo a flor da igualdade Da raioa A liberdade Abre o tirei Faz o seu amor E a noite Ela morre Amor Quando ouvir a voz É ela Amor A barata Doer beijador A passarela Abre o tirei Faz o seu amor E a noite Ela morre Amor Quando ouvir a voz É ela Amor Doer beijador A passarela Amor Doer beijador A passarela Amor Amor Doer beijador Meu irmão Café Amor Amor Deu Meu irmão Café Abri, te Amor 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 Obrigado.